E daqui a pouco eu passo quem está transmitindo, nós vamos começar a contar mais um capítulo vivo da história do esporte com o saque da equipe do Minas, Andressa jogando pra Taizinha já ir pro ataque e agora vem o Minas no contra-ataque, a Taísa levantando pra costa explorando o bloqueio, Andressa jogando pra cima, lá vem Taizinha de novo tentou jogar no fundo, defendeu aqui a Dobriana jogando atrás a costa, usando o bloqueio, Taísa de novo, deixando a bola no alto mais uma vez e agora o ataque do Minas com ponto, abrindo o placar Como falei, SESI, vôlei Bauru e Flamengo estão jogando lá na panela de pressão em Bauru Daqui a pouco eu passo a parcial, Taizinha encobrindo o bloqueio, teve defesa aqui atrás Taísa jogando pra Sheila, defesa aqui da Andressa Giovana joga pra Paula Borgo, ela toca no bloqueio, fica amortecida Macris joga pra Domi, não passa pelo bloqueio, fechada a porta ali, a Paula e a Letícia Excelente bloqueio né, Letícia compondo bem ali com a oposta com a Paula Também é uma base boa de bloqueio, boa impulsão e tem golpes importantes aí no ataque Ajuda sempre muito as equipes que ela joga A costa fica no bloqueio Macris tenta a China com a Karol Gataz, infalível Com saque tático ali a Taizinha na recepção Júlia joga pra Taizinha, jogou muito em cima, ela foi buscar a costa Macris, Bruno Honório, teve defesa aqui atrás da Júlia, o ponto é do Minas Fechado o primeiro sete, vinte para o Fluminense, vinte e cinco para o Itambé Minas Tempo de jogo aí ô Cadu Macri E o Sesc e Rio contra o Osasco Aldax Sesc e Rio e Osasco Aldax, um a um, vinte e cinco, vinte e três, vinte e três, vinte e cinco Ataque da Dobriana, lá atrás foi buscar a costa Natasha joga pro alto, Giovana pra Paula Borgo Ponto Fluminense, fica no bloqueio É mais um ponto tricolor Importante ponto agora, Paula recebendo ali equilibrado Bloqueio chegando inteiro ali, mas ela esticando o braço Pegando, fica limitada só no meio da quadra Soltou o braço a Bruno Honório, recepção da Andressa Foi buscar a Taizinha, vai ter que passar de graça Não deu pra trabalhar o Fluminense Macris na China com a Karol Gataz Defesa da Taizinha aqui atrás Leia, Macris na entrada Dobriana Rabetseva A Búlgara Foi pra mais um ponto Experiente né, jogador importante que vem aí colaborar com certeza com essa equipe mineira Jogador que jogou pela Turquia, jogou na Itália, jogou Saque da Taizinha Recepção da Leia Macris faz a estátua, joga na entrada Pra Bruno Honório Com categoria pra fechar no segundo sete Um jogo praticamente rápido Taiza Forçou Neneca na recepção Giovana joga pra Paula aqui no meio de rede Neneca joga pro alto Giovana De novo com a Neneca Ponto Minas Bola fora É, quis conduzir o jogo de uma maneira mais morna e acabou sofrendo aí as consequências né, vamos ver o que vai ser daqui pra frente Macris ali com a costa Aqui na saída de rede O bloqueio funcionando mais uma vez Giovana jogando com a mão só pra Paula Borgo O jogo segue O Rali segue Macris com a Taiza Jogando pra fora Ponto Fluminense virando o jogo É, o Rali longo né Foi tentar a Macris ao final também buscar a referência dela que era a Taiza Estava inteira no contra-ataque Mas deixou a bola um pouquinho mais alta A Taiza não conseguiu As jogadoras do Minas não se precaveram Bruna Honório Encobrido o bloqueio Teve a defesa da Paula Borgo aqui atrás Letícia Rádio joga de novo Pro lado do Minas Macris com a Bruna Honório Fica no bloqueio É mais um ponto Minas É Cadu Você frisou bem Acho que é bem por aí mesmo O time do Minas Deu uma baixada ali De ritmo A hora que Conseguiu controlar bem o segundo set Da maneira que foi É a Larissa Uma central Vai entrar ali um pouquinho Pra ganhar um pouquinho também mais De opções de ataque né A jogadora Pra mudar um pouquinho mais o estilo Pra ver se dá certo Essa dificuldade De se adaptar ao bloqueio aí Mineiro Mais uma porta fechada ali da Canal Gatais Comércio Fechado mais um ponto de bloqueio Da equipe do Minas Ajudou muito o Minas nas conquistas Do título da temporada passada Giovana E agora vem levantamento da Bruna Costa Ali pro ataque da Sheila Fluminense vai trabalhar Paula Borgo Usando o bloqueio Dobriana salvou lá atrás Bruna Costa faz a China com a Sheila O bloqueio fechou Comércio fechado Mais um ponto tricolor De novo pra você ó Comércio fechado ali No ataque da Sheila Fluminense vai seguindo Salvando o match point Só que agora acabou Saque da Taizinha Errado Jogo finalizado No ginásio do Hebraica No Rio de Janeiro No Camino do Hebraica